Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Agradeço a presença do professor Steven Chaviro, que fará a palestra A Ontologia das Imagens Pós-Cinemáticas e Exemplos de Vídeos Musicais. Eu gostaria inicialmente de apresentar a vocês o professor Steven Chaviro, que fará esta conferência. Ele atua como professor universitário e como crítico cultural, tendo como áreas de interesse vídeos musicais, a produção cinematográfica contemporânea, ficção científica, a filosofia de Alfred Norris Whitehead. Obteve seu PhD em Yale em 1981, desenvolve estudos sobre mídia e filmes na Wayne State University, onde ele é The Roy Professor of English. É autor de diversos livros, como The Universe of Things, Pós-Cinematic Affect, and Without Criteria, Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics. Publicou ainda mais recentemente Digital Music Videos, em 2017. Além disso, a maior parte dos seus escritos contemporâneos pode ser encontrado no blog de Pinocchio Theory. Bom, como nós vamos proceder para essa palestra? Porque ele nos sugeriu um vídeo que nós vamos apresentar a vocês. Ele fará uma interpretação desse vídeo e expor a sua teoria pós-cinemática. Então, nós vamos apresentar inicialmente o Where Is My Mind, da cantora T.K. Maitsan, nascida no Zimbábue e radicada na Austrália. Depois, em seguida, o professor Steve fará a sua conferência. Nós teremos uma tradução consecutiva. E depois, nós vamos reapresentar o vídeo. É um vídeo curtinho, de três minutos. Vocês vão tomar em consideração o que ele disser, para rever o vídeo com um novo olhar. Em seguida, eu farei uma breve apresentação da minha interpretação desse vídeo, de acordo com a minha própria formação, que eu sou da área de psicologia social, de psicanálise e teoria crítica. E eu proporei algumas questões ao professor Steve. Ele vai responder essas questões. Em seguida, a gente abre para o público e vocês podem participar através do chat, que será também traduzido para ele, para ele poder se comunicar com o público. Então, vamos assistir o vídeo Where Is My Mind, de T.K. Maitsan. 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 O que é isso? 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 O que eu gostaria de falar sobre é o vídeo que você só viu de Takei Maidster, a música Where Is My Mind. Ok, I'll stop now for the interpreter. Então, obrigado por me convidarem, eu vou fazer essa apresentação na sua conferência. Eu já fui ao Brasil, mas nunca fui a São Paulo e é chato não poder fazer isso fisicamente, mas é bom que estamos fazendo desse jeito virtual também. E hoje eu vou dar uma olhada de perto ali nesse vídeo, que é o Where Is My Mind, onde está a minha mente, e vamos discutir isso. Bom, eles foram bem conhecidos, porque eles foram bem conhecidos, porque eles foram bem conhecidos, especialmente famosos, after David Fincher and his movie Fight Club used it as a sort of end song to summarize the whole movie. Since then, there have been lots of other card for versions by other artists. Então, na verdade, essa música não é nova, ela é uma música cover de uma banda que se chama The Pixies, de 1988. E eles nunca fizeram, nunca liberaram o vídeo, mas se tornou famosa depois com David Fincher, que depois do Right Club, que eles fizeram um resumo geral e teve várias outras versões também. Ok, Takei Maid's version is different from other versions, partly because she's a hip-hop artist, rather than either a rocker or some of the other versions that other people did. She follows the song fairly closely, though the guitar, bass, and drums are replaced by synthesizers. The drum beat in particular is given a more syncopated texture. Então, tem uma diferença entre isso que a TK e a Madaíza fez, porque ela é uma artista mais de hip-hop, e diferente das outras versões que foram mais de rock. Então, você tem ali a guitarra, o baixo, os tambores ali, não é? Isso tudo foi substituído por um sintetizador. E aí você tem uma batida ali de tambor mais sincopada. Ok, Takei Maid's does solo singing, sores over the instruments, whereas in the original, the lead vocals are sometimes buried in the mix. In addition, she adds a kind of chorus. Where is my, where is my, it's backing vocals, so I think it's her own voice multitracked. That adds another level of energy to the song. The original song played a lot with loud, soft alternation. It's done a little bit, but not as much in this version. Então, tem uma diferença na versão dela, que você tem o vocal principal, que está embutido ali no meio, nessa mistura, e ele acha que seria o back vocal dela mesmo, seria a voz dela mesmo. Isso muda o nível de energia da música. E aí você também tem uma variação de som alto, som baixo, que a gente percebe nessa versão. Ok, the song, Where is my mind, is about alienation and disorientation. And the lyrics tell about the singer going diving in the Caribbean. He recalls that immersed in the water, he was not sure which way was up, and he also got some paranoid feeling that he was being followed by a little fish. So the lyrics suggest a kind of dissociation and displacement and paranoia. Então nós temos, na verdade, uma alteração ali, as orientações também. Isso aí, na verdade, é a pessoa que está cantando, que está fazendo um mergulho no Caribe, e você não tem certeza, porque ele acha que, ele é meio paranoico, ele acha que está sendo perseguido por um peixinho. Então você tem ali um deslocamento, uma certa descrença ali, uma paranoia. Então nós temos, na verdade, uma coisa que não é muito down, não é downbeat, como ele diz, né? É uma música bem leve, bem pra cima, do jeito que ela é utilizada no Fight Club. Então você tem ali, não é uma coisa pra baixo, não é essa desorientação e deslocamento que te deixa lá embaixo. Ok, obviamente, every artist puts their own interpretation on a song. K. Maidza's cover is very different from that of the Pixies for several reasons. For one reason, the Pixies were a white American band. K. Maidza was born in Zimbabwe and grew up in Australia, so she has a very different personal history. I would compare her with several other singers who are citizens of settler colonialist anglophones settler colonialist countries, like The Weeknd, Canadian, but whose parents were from Ethiopia, and Moses Sumney, American, but whose parents were from Ghana. Então nós temos cada artista que faz a sua própria interpretação da música. E a TK, ela faz uma interpretação diferente do da Pixies, porque ela, na verdade, ela nasceu em Zimbabwe e foi criada na Austrália. Então tem toda aquela parte pessoal dela que é diferente. E pode comparar, assim, com outros cidadãos, ou cidadãos brancos, americanos, que falam inglês nos países. Tem, por exemplo, The Weeknd, que é do Canadá, mas os pais nasceram na Etiópia. Ok. Por essa razão, e eu também tomo uma sugestão da professora Mônica para isso, eu acho que nós podemos pensar como um desplazamento, que não é necessariamente negativo, mas é um desplazamento em termos de o que a filósofa Akil Mbembe chama Afropolitivismo, que ela define como um modo, o que os africanos, ou as pessoas de origem africano, entenderam-se de como ser parte do mundo, em vez de ser parte do mundo. O Afropolitivismo deve ser entendido, como ele diz, em termos de movimento, mobilidade e circulação, em oposição à separação da Europa europeia da África do resto do mundo. Então, aqui, na verdade, eu estou acrescentando, de acordo com uma sugestão feita pela professora Mônica, essa questão de deslocamento, que não necessariamente é algo negativo, e você tem o filósofo, que fala ali de uma afropolítica, então é como os africanos se entendem como parte do mundo, dentro do mundo. E aí você tem essa circulação e essa separação africana. Então, voltando ali à música, e dando uma olhada no vídeo. Ele tem um tom bastante claro, bastante direto, e a direção foi feita pela artista mesmo. Então, é uma coisa bem minimalista. Você tem um take, na verdade, um cenário, e aí faz um loop, vai voltando várias vezes. Ok. Ok. Takei Maidza, wearing a white dress with knee-high black boots, lies on her back on the top of a large rock. We're at the seashore. The sandy ground around the rock is periodically inundated by the waves. At the start of the video, the camera is very high in the sky, so we can barely see her. But the camera steadily descends until it hovers just above her. Then it withdraws up again, then it descends down again, then it withdraws up again a second time, and the song ends. Então, nós vemos ali a Takei, que está com o vestido branco, está com botas até o joelho, ela está ali deitada em cima de uma rocha, você vê no contorno ali a areia, que tem as ondas que vão entrando ali, e você vê a câmera, ela começa lá em cima, e a gente nem consegue ver a artista de lá. Aí a câmera desce, depois sobe de novo, desce, sobe de novo na segunda vez, e depois termina. We soon realize, however, that there's really only one camera movement in the whole video. It's being looped and inverted. So each time the camera stops in a reverses direction, the same footage is repeated backwards from what it was before. Also, it seems strangely enough that the first and third sequences are backwards, and the second and fourth ones are forward. So we see it backwards before we see it forwards. As the camera goes down, the waves run backwards, and when the camera comes back up, the waves are going forwards. So we have, in fact, a movement of camera, and everything makes a loop, and it's inverted. So you see, like, a direction reversa. You see the contrary, and then it's repeated. And what's interesting is that you see that the first and third take, you see it's back, it's back, and the second and fourth, it's back. So when the camera goes, you see the waves going back, and when the camera goes back, you see the waves going back, and the waves come back. And it takes a while to notice this. I didn't notice it until I had watched the video several times, but it works subliminally to give you a strange impression. Everything feels a little off or out of sync or something. It's kind of disorienting to see the backwards motion before the forwards motion, to see the waves going the wrong way. There's some similarity to things we see online, looped gifs, which repeat the same thing over and over, but usually they're very short. Here we have sort of four segments, and each one's 45 seconds long, which gives you a whole duration, very different from what we usually see online. So, in fact, it took a long time to see it. I had to watch it several times to see it. But it's a little bit of a subminimal, subminimalist, because you see something that's out of sync, something that's weird, something that's weird, something that's weird, something that's weird, something that's disorientated, and you see there as ondas vindo na direção errada, que é esquisito. E aí, é semelhante a você ter os gifs num loop, passando repetidamente, só que é mais curto. Na verdade, você tem quatro segmentos de 45 segundos, e aí a duração é menor, é diferente dessa online. It also feels strange that the camera's moving forward when the waves move backward and the camera moves backward when the waves move forward. That just, again, subliminally makes us feel something's not quite right. And here I quote the film critic Scott Richmond, who talks about proprioceptive aesthetics, how films traditionally sort of link us with the way our body links up with the world. We see an imaginary world, but our body links up with the world through these sort of subconscious processes. And this somehow gets mixed up. Então, na verdade, é estranho, porque quando a câmera vai pra frente, as ondas vão pra trás. Quando a câmera vai pra trás, as ondas vão pra frente, ao contrário. Então você vê que subliminalmente não está correto. E citando o Scott Richmond, ele fala sobre a estética proprioceptiva, você tem geralmente os filmes que se ligam ao nosso corpo da forma que são, através ali de um processo subconsciente. so we have different patterns and different repetitions in the video, but they all are kind of out of sync with one another. We see the verse and chorus of the song. We have the movements of the camera. We have the movements of the waves, both forward and backwards. And we also have the very second-to-second patterns which the waves create. These all come and hit us at the same time, and we can't quite put them all together. So you have, na verdade, different patterns and repetition as well. It's kind of out of sync. So you see the music, you have the movement, the movement of the camera, the movement of the waves, the patterns of the waves, and all of that at the same time. It's kind of out. It's also interesting that the K-maids does not lip-sync during the video, which is something that music videos often do feature. And she's literally at the center of the video, but she's not visually prominent for most of it because the camera is too far away from her. There are two points when we get a feel of intimacy because she's looking right into the camera. We see her eyes blink and so on, but then that gets withdrawn as the camera just ascends up into the sky again. Another way to put all this is to say that the video is composed of multiple rhythms, rhythms both of sound and image, and they don't fit together. They're going at different speeds and in different directions all at once. We might call this, in famous aesthetic terms, and alienation effect, such as Bertolt Brecht talked about, a staple of modern art. But there's something that isn't quite right either because the sense of alienation is sort of softened, attenuated, just as I said about the lyrics where it's alienating, but it's also kind of strange and weird and goofy. So in a certain sense, we're being pulled in all these different ways. We're being trained as a kind of scientific word, but somehow they don't, it just all happens at the same time, without falling apart, even though it doesn't quite fit together. Então nós chamamos isso de um efeito de alienação. Como Bertolt Brecht disse assim, em termos de arte moderna, não está correto, esse senso de alienação, mas ele é meio atenuado, assim como as palavras, então nós somos empurrados de direções diferentes e tudo ao mesmo tempo, as coisas não se rompem, mas continua meio fora de sincronia. Ok, in order to think of this, I turn to Gilles Deleuze's discussion of the Baroque in his book Le Plé, The Fold. He distinguishes between the Baroque world of Leibniz, where a pre-established hominy omits anything which is dissonant, and what Deleuze describes as a more modern aesthetic in which bifurcations, divergences, incompossibilities, discords belong to the same motley world. Então eu penso nisso, como o Gilles Deleuze falou, nessa era Barroca, no livro aí, The Plea, The Fold, não é? Então você tem aquele mundo Barroco que tem muita dissonância, tem aquela estética moderna, discordância também, coisas que não estão iguais. In Deleuze, this parallels what we also see in Deleuze's two volumes on cinema. Classical cinema for Deleuze measures time in terms of movement, so everything's regular and harmonized together. Modernist cinema, like the philosophy of Kant and Bergson, Deleuze says, releases time from its subordination to movement, so we get an opening of time, we experience curation or time in its pure state and this makes incompatibilities able to coexist together. Então nós temos variações ali do cinema clássico, nós temos o tempo em termos de movimento, nós temos o modernismo de Bergson, ele fala da liberação do tempo em relação à coordenação da movimentação, nós temos o tempo em seu estado puro e assim nós temos uma incompatibilidade que pode ser colocada junto sem despedaçar nada. But the question remains, Deleuze was writing in the 1980s, is this still true of audiovisual media today, many years later? A lot of followers of Deleuze have said no. Film theorist David Roderick says because digital media are organized around real-time basis, that we don't really experience time or duration in the way we did in the modernist movies and videos Deleuze was talking about. Então a pergunta continua sendo do Deleuze dos anos 80, se ainda é verdade que você tem essa mídia audiovisual. Então a resposta de muitos é não. E aí nós temos o David Roderick que fala de tempo real com base nisso. Então você não tem um tempo específico ali como você tem no modernismo. So Roderick doubting that Deleuze's category of duration applies to recent media, he joins a lot of other thinkers of post-modernism or neoliberalism. David Harvey sees a time-space compression characterizing neoliberal society. Manuel Castells sees that, says that this society enforces a timeless time. Frederick Jamieson sees everything compressed in an eternal present. These are all ways of destroying duration. Similarly, economic critics have seen a kind of presentism. There's only a present financial derivatives according to Lepuma and Lee work to objectify the future by turning it into a calculation made in the present. And there's also the ubiquity of debt servicing. We have a regime where everybody in modern neoliberal societies is always in debt, always debt scheduling, always paying off their debts and their lives get organized around that. All these are ways of crushing duration and insisting on everything being compressed into the present. So we have the world that talks about duration in this category in post-modernism and neoliberalism. We have the compression of the time and space. We have the society saying that the time is timeless. We have the Jameson that talks about of eternal destruction of duration. We also talk about financial derivatives, talk about the objective of the future, talk about a calculation in the present. So you have in this neoliberalism payment of dividends. They are always paying dividends. So you end with the duration and arrive in the present. All this suggests that we are in a kind of historical period and we can know we have to go beyond Deleuze's configuration. So where Deleuze has the movement image and the time image as two regimes of audiovisual media, I suggest we need to add a third one, which actually many people have given different suggestions to this, but it's what I would call the rhythm image. Então você tem ali sugestões de um novo período do histórico que vai além da configuração do Deleuze. Então você tem, por exemplo, dois pontos que ele sempre fala, que é o movimento e o tempo. Mas eu colocaria, tem várias sugestões para isso, mas na minha opinião eu colocaria um terceiro, que seria ali a imagem do ritmo. de Deleuze então você tem uma movimentação do tempo do Deleuze e ela é liberada ali dessa duração pura e o tempo não fica suspenso, você tem ali uma pulsação, você tem uma força e aí você tem ali super forças e essas pulsações que acontecem, são super fortes. de é uma legítima extrapolação de Deleuze mesmo que não nunca disse que ele fez um hint sobre control societies que ele se como as pessoas become individuals e que um em both French e English e populations turn into samples em data bank um so he sees this happen in society but he never wrote about what aesthetic form might correspond to these changes então você tem ali uma extrapolação legítima do Deleuze porque ele nunca falou esse tipo de coisa né então você tem dicas aí do controle da sociedade dos indivíduos como por exemplo a população se torna uma amostra num banco de dados e aí você tem esse formato ali mas isso nunca foi dito por ali então é que eu propôs a terceiro tipo de imagem a rhythm imagem para extrapolar do de leuze left unfinished these divergences are no longer contained in a kind of floating pulseless time but instead have to be reimagined in other terms musically de leuze refers to modernist German and French music especially great composer Pierre Broulez but I you know I see it much more in terms of post or rhythmic music like a lot of 20th century african derived musics throughout the Americas in the US I think of funk and George Clinton but I think afro-brazilian rhythms probably fit into this very well as also so I think in the third image which would be the rhythm and you have the extrapolation of the Luz which left the things in the end so you have that time flutuant you need to reimaginar and musical we talk of the music aleman and francesa for example of Pierre Broulez you have ali a music africana do século XX e tudo isso é derivado você tem uma fonte ali e a música do Brasil acaba se encaixando muito bem então uma outra forma de pensar é como o francês Gaston Bachelard falou ele pensava ali na mecânica quântica então você não tem mais uma duração única você tem várias durações e existe uma superposição disso e acaba se tornando uma metáfora as well there's no resolution in a higher synthesis but they don't fall apart either they give us kind of conditions we have to negotiate so Então, voltando ali para a música, você tem essa construção minimalista, você tem uma sequência que é repetida ali de um drone, da movimentação do drone, você tem um contraste, a repetição da música, você tem o deslocamento, você não tem uma resolução, mas as coisas também não colabam, não tem uma disrupção ali, mas você tem isso acontecendo ao mesmo tempo. Ok, e então, isso é só a conclusão, em que o curso do vídeo, nós temos uma sensação de intimidade quando a câmera é muito perto de K-Mezha, mas então, duas vezes, ela é withdrawada. As eu vejo o vídeo, eu estou enrapturado, as meus olhos endeavoram a trace a patterns de waves crashing no shore. Nós temos uma sensação de fato, de tempo, de tempo, de tempo, mas também um sensação de bliss, de reversibilidade, tudo isso vai backwards e forwards. O water é never still, mas os patterns give subtle changes, as we run in reverse. Mas talvez essa perplexidade só adicionar a minha sensação de desorientação, e a minha enjoymentidade de que. Eu não sei que o vídeo oferece um um caminho de paradoxos de uma sociedade neoliberal, mas ela toma suas condições e muda com elas, muda com elas, e consegue se torcer em três minutos de bliss. Então, para concluir, na verdade, nesse vídeo, nós temos dois pontos ali de intimidade, quando a câmera chega mais próximo, depois ela acaba saindo, subindo de novo. E você tem ali os padrões das ondas, você tem aquele senso de tempo, você tem aquela alegria de ver as coisas indo para frente, para trás, para cima, para baixo, e a água nunca fica parada, você tem, assim, alterações sutis, você tem ali uma perplexidade, uma desorientação, e eu adoro isso, ele diz, e você acaba saindo dos paradoxos, dessa sociedade neoliberal. Você tem, na verdade, três minutos ali de alegria. That's it. I'd like to thank you all for listening. Thank the translator for her work. E é isso que eu tinha a dizer, agradeço a todos por ouvirem, e agradeço também a tradução. Mônica, I think you need to open your mic. Mônica, por favor, abra o microfone. Sim, sim. Thank you very much for your speech, and for the translation of Shirley. And I am very thankful for your consideration about my own interpretation of the video. And so, we can see again the video, and after that, I can make some comments, okay? Então, muito obrigada, muito obrigada pela sua palestra, obrigada pela tradução, obrigada pelas considerações, e vamos assistir agora novamente ao vídeo, e depois vou fazer os meus comentários. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 em sua coletânea de poemas do Canto dos Escravizados, mas também com as experiências e produções do Caribe, como menciona a cantora em sua letra Where is My Mind. São muitos os sentidos dos mares, nas lembranças de um passado que ainda não passou, como sugerem alguns dos poemas de Shiziani. Num dos poemas, vou destacar apenas um trechinho, em Estrada de Dor, ela diz o seguinte, o que significa mar para ela? Azul o horizonte, azul infinito, a África inteira baila no dorso das tuas ondas. O teu sal, Omar, são lágrimas de dor, derramadas pelos cativos em todas as travessias. E depois um outro trechinho do outro poema, Liberta-te, desperta, lava os olhos do banho da liberdade, busca as tuas pegadas nas frias cinzas da história, regressar às raízes é isto, percorrer caminhos sinuosos, até descobrir o brilho no espelho do mundo. Retomando a narrativa do clipe Where is My Mind, o professor Chaviro sugere que a letra, ao mencionar um mergulho no Caribe, sem saber de que lado se encontra, seguido de um peixinho, sugere a ideia de deslocamento, alienação de si, mas também, no final, ele aponta para uma experiência de renovação de si. Quanto a esse aspecto, acredito que se há a presença de alienação de si, parece mais para se reconectar consigo mesma e com sua ancestralidade afrodiaspórica, a meu ver, mais do que propriamente uma alienação. Então, é alienar-se de si para se reencontrar. Isso eu acho que ele compreendeu bem, né? A jovem cantora africana, T.K. Matson, de Zimbábue, radicada aí na Austrália, imagina e nos faz imaginar, por meio da letra da música, cantada ao fundo, como seria se colocar de ponta cabeça, com os pés para cima, em um movimento de girar sobre a cabeça. Como fazem os danzarinos de breaking? Para virar o mundo do avesso, talvez? Mas também para entrar em um estado que os rappers e danzarinos de break chamam de looping, ou seja, atingir um estado de alma, como diz Morindana Mia, Cristiane, que acredito que esteja aí, que é dançarina de break, Cristiane Dias, em que corpo e mente se conectam em torno de uma espécie de resistência. Estabelecer uma possível reconexão com sua ancestralidade afrodiaspórica, que passa pelo Caribe, em uma tentativa provável da cantora, vir ao encontro das inspirações dos primeiros rappers norte-americanos na música jamaicana. Uma linha semelhante à da poetista brasileira Elisa, que se refere em seu poema aos co-pertencimentos afrodiaspóricos, tal como a nossa cantora, que mobilizaram no passado e permanecem mobilizando os sujeitos negros. Ela diz o seguinte, essa poeta, pareço cabo-verdiana, pareço antiliana, pareço martiniquenha, pareço jamaicana, pareço brasileira, pareço americana, pareço senegalesa, e assim vai. Em toda parte, pareço, com o mundo inteiro, de meu povo, pareço, sempre o fundo de tudo. A conga, o tamboré, o que nos leva adelante, pareço todos porque pareço semelhante. Constatação de Elisa Lucina. Assim a gente inicia o capítulo Eu Sou Atlântica, para se referir às ideias de Beatriz Nascimento, um livro escrito por Alex Ratz, em homenagem à escritora Beatriz Nascimento, ativista do movimento negro e poetisa, a respeito da transmigração, a que todos esses que foram submetidos a essa diáspora do Atlântico, referindo-se no caso, tanto a essa migração forçada, no passado, da África para as Américas, quanto àquela presente, por exemplo, no interior do Brasil, do mundo rural ou urbano, do Nordeste ao Sudeste, e que a fez transmigrar para a Europa, América e África, sendo igualmente uma viajante desse triângulo geocultural em busca de novos sentidos, como sugere nesse poema. Oh, paz infinita! Poder fazer elas de ligação numa história fragmentada. África e América, e novamente Europa e África. Angola, Jagas, e os povos de Benin, de onde veio minha mãe. Eu sou atlântica. Bom, são escritoras cujas poesias nos remetem a imagens e tal qual um filme que reconecta-nos com nossa humanidade perdida e nos remete a um novo devir, o devir negro da humanidade, como sugere o filósofo M. Bang. Este autor salienta que, ao contrário da lógica imposta pelos europeus, centrada apenas em seu próprio ponto de vista, para o qual a noção de raça é fundamental, como bem apontou Deleuze, também mencionado pelo professor Shapiro, o devir negro aponta para outra lógica, a do co-pertencimento. O risco imposto pelo neoliberalismo, no entanto, acrescenta M. Bang, é que o caráter descartável e solúvel, enquanto padrão de vida que se conferiu ao negro, corre o risco de atingir toda a humanidade. E eu acho que é sobre esse aspecto que o professor Chaviros se debruçou. Talvez o giro de 180 graus sugerido pela cantora, inspirada nos movimentos da dança break, quando ela diz com os pés no ar e a cabeça no chão, experimente este truque e gire-o assim. Posso apontar esse novo devir, um devir negro para a humanidade, através do movimento do corpo, através da música, através de se deixar levar pelo mar, como sugerem as imagens do clipe. Posso apontar esse novo devir. Segundo M. Bang, o que teremos de imaginar será uma política do ser humano que seja fundamentalmente uma política do semelhante. Mas, num contexto onde a verdade o que partilhamos em conjunto sejam as diferenças. E são elas que precisamos, paradoxalmente, pôr em comum. Diante do cenário ao qual somos remitidos a assistir os vídeos recomendados pelo professor, a minha pergunta é, considerando as incidências no campo da subjetividade desse mundo neoliberal, ao qual ele também se refere, o professor Xaviro, marcadamente desigual, é porque eu estou retomando algumas ideias que ele apresentou em uma entrevista aqui no Brasil, e altamente sofisticado do ponto de vista da tecnologia digital, quais consequências no campo da subjetividade, como a fragmentação, o imediatismo, a perda da atenção, em que medida tais consequências podem sofrer transformações mesmo em um tempo, como ele diz, de compressão, espaço-temporal da era digital. Agora, Shirley, se você puder traduzir para ele o que eu vou acrescentar, é que eu gostaria de dizer a ele que eu achei muito interessante esses três tempos, essas três noções de tempo que ele aponta, inspirado em Deleuze e Bergson. Em primeiro lugar, ele se refere ao clássico imagem-movimento, mas depois que acaba sendo superado pelo imagem-tempo, no sentido de superar, deixar para trás a subordinação do tempo ao espaço, ao movimento, ou seja, o que Bergson chamou de espacialização do tempo, para, em seguida, passar para um outro momento, que é o da experiência da duração, esse tempo puro, mas que o professor Chaviro considera ser impossível vivenciar essa duração que tem a ver muito com o tempo do inconsciente, com o tempo da subjetividade, no momento atual, nesse época, que eles chamam de post-cinematic image, porque nesse momento sofremos uma compressão do tempo que, de alguma maneira, é traduzida nos vídeos, mas talvez no sentido de superá-lo. Não sei se você pode tentar traduzir para ele, Shirley. Então, foi muito interessante, Dr. Shafira, que você tem três times, a notion de tempo que é dividido entre três diferentes coisas. Então, according a Deleuze e Bergson, você referia a a clássica imagem e movimento, e que é 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 subordinado de tempo e movimento, e que é que é espacialização de tempo, a experiência de tempo, de tempo, e que é o que você consider de impossível, que é a duração com o tempo, você tem subjetivo em o tempo, e que é o tempo que é a post-cinematic imagem, e que é a compressão do tempo no vídeo, também. E aí, continuando, nesse sentido, como a tecnologia digital cinematográfica pode-se constituir em uma forma de reconectar, aí a sugestão que eu faço a ele, ele tem essa questão em mãos. Tanto os povos ameríndios e pessoas afrodiaspóricas, quanto os refugiados, expulsos de seus lugares de origem, seja pela fome, seja pela guerra bélica, eoideológica, como está acontecendo aqui em nosso país, com suas existências individual e coletiva, como fazem os rappers ou mesmo artistas como esses que eles nos apresentaram. O senhor menciona que é preciso se atentar para o modo como as novas mídias, auxiliadas pelas tecnologias digitais, mobilizam novas expectativas e novos desejos, afetando-nos íntima e profundamente, chegando a produzir uma verdadeira transformação em nossa experiência sensorial e imediata, reinstalando nossa memória, criando novos hábitos e destruindo os velhos. Pensando sobre essas ideias, proponho-me aqui a retomar o debate proposto por Willem Flusser, que ao desenvolver suas ideias acerca da filosofia da fotografia, seguindo os rastros deixados pelo filósofo Walter Benjamin, sugere, nos anos 80, que a fotografia talvez pudesse nos fornecer um paradigma para estudos futuros sobre o que ele designava como a era da tecno-imagem, numa época em que ainda não se verificava o domínio da tecnologia digital como hoje. Embora ele enfatizasse muito a tese dos aparelhos, do domínio exercito pelos programadores e conglomerados industriais sobre a própria produção fotográfica ou cinematográfica, ele sugere também que seria possível jogar o aparelho contra o aparelho e apanhar um instante não previsto o acaso e com isso experimentar alguma autonomia na produção estética da imagem. Enfim, é nesse sentido que acrescento uma questão ligada à primeira, no sentido de que em que medida você entrever no avanço da mídia digital a despeito das políticas neoliberais e das tentativas de domínio digital nos planos econômicos, social e político, em que medida ele entrevê possibilidades emancipatórias a serem exploradas no campo audiovisual pelas populações afrodiaspóricas e amerinas, não apenas em nosso país, mas nas Américas, sobretudo quando eles mesmos podem produzir seus vídeos com suas próprias narrativas e com baixo custo e jogar o aparelho contra o aparelho. Se puder traduzir essa última última frase, Chile? Desculpa, podia repetir a frase que você quer traduzir? Sobretudo quando eles mesmos, populações afrodiaspóricas e abelíneas, produzem seus próprios vídeos com suas próprias narrativas e de baixo custo, jogando o aparelho contra o aparelho, como sugere Villa-Inclusir. É o final de uma pergunta que ele tem em mãos. Ok, so this is just the end of a question that you already have. So this is overall, when you talk about the diaspora and Amerindian population, they propose their own videos, they make their own videos, and they throw one equipment to another and that's what they're doing, like Balanlyzer says. Thank you, Professor and Monica, for all your cute questions and thoughts about what I'm working on. So it's not easy to give a single answer, obviously, to all the many issues you raised. Should I wait for the interview? Thank you, Professor, for your questions, your thoughts and comments. It's really not easy to give just one answer to so many questions that you mentioned. I think that a lot of the, you know, I think a lot of these issues are very double-edged. It's impossible to separate the good from the bad. new technologies and the economic arrangements create a world which has certain parameters which we are stuck within and the question is always what can we do about these? And I think artists in particular are adept at taking circumstances and turning them inside out in various ways. We have several questions and I think there are two sides for each one. It's impossible to separate the good from the bad. In this world with new technologies and new things being created, we end creating a world with parameters and we are trapped inside them. And what we can do? And the artists are trying to find a way to get out of so we have a world where everything is in continual movement and everything is organized towards the present, what the economists sometimes call just-in-time production. If you think a few weeks ago when a ship was stuck in the Suez Canal, how that threatened to destroy all global trade and global economy and who knows what would have happened if they didn't dislodged fairly quickly but it could have been much worse. Então, na verdade, o mundo todo está numa continuação, num movimento contínuo, e tudo é organizado para chegar ao presente. É tipo uma produção just-in-time, naquele momento mesmo. Se vocês pensarem no exemplo do navio que foi preso ali no canal de Suez, ele ia destruir a economia global, o comércio global, até que saiu tiraram rapidinho, mas poderia ter criado outras consequências. Então, parte do problema é que capital e goods são encorajados a moverem freely, as rápido e amplamente possível, mas as pessoas não permitam movimentos similares. E isso é, acho que a figura de migrantees e imigrantees são realmente no centro do maior problema político que temos agora. E acho que que é part de que eu acho que eu tenho at both quando eu think de os artistes Not just K-Mades, but the others I mentioned Who are People whose parents Emigrated from African countries To Anglo-settler Colonial countries Canada, US, Australia And these people K-Mades is In effect Australian She lived there since she was five years old She probably doesn't even remember Zimbabwe All that much, but she has these double heritages Both because of the racism But also because of the fact That she's the first generation Daughter of immigrants Who went So we have this kind of sense of movement Of people, though often, as I said It's interrupted One of the other artists I mentioned briefly The American singer Moses Sumney His parents are from Ghana They actually took him back to Ghana Between the ages of 10 and 14 So he was born in California Grew up in the US Then found himself in Africa Where the Africans thought he was an American Well, the Americans thought he was an African Came back to America But also As he revealed in an essay He wrote recently His parents were illegal immigrants In the United States when he was born So this is a very politically fought situation And this kind of migration I think is about negotiating these multiplicities And trying to reclaim for people What is only allowed for goods and for capital My translation So, part of the problem Is that you have capital You have bens And they are allowed This movimentation Livre But this is not the case With people Let's take the example Of immigrants And immigrants Which is a big problem Political So, you think Think about artists People Cujus pais Are from África And then they moved To a country That speaks English For example Estados Unidos Austrália Canada nadar, e pegando a TK, ela morou na Austrália desde os cinco anos, provavelmente ela não se lembra do Zimbábue e onde ela nasceu, mas ela tem essa herança dupla. Você tem ali, para ela, ela seria no caso a primeira geração de imigrantes, e você tem ali um movimento de pessoas, mas ele é interrompido. Como ele mencionou o Moses Sumney, que é de Gana, ele voltou para Gana aos 10 anos, ficou até os 14, mas ele nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e aí você tem assim, ele nos Estados Unidos, eles diziam que ele era africano, na África diziam que ele era americano, mas ele voltou depois para os Estados Unidos, e quando ele nasceu na Califórnia, os pais dele eram imigrantes ilegais. Então, na verdade, você está negociando essa multiplicidade de coisas, na verdade, você está pegando o que é livre para os bens e para o capital e tentando colocar isso em pessoas. Ok, isso é importante para mim, esse conceito, que eu chamo, que eu chamo de Afropolitanismo. Então, cosmopolitan tradicionamento significa alguém que é a cidadão de o mundo, não só de seu próprio país, mas, mas, históricamente, tem sido white europeias e, a cidadão, a cidadão, them who have thought we're cosmopolitan and nobody else is but in fact there's something very provincial about being the rulers of the world and not understanding what the people you're ruling or trying to control or have their experience so there's a real sense in which people like some of these artists who live between african countries and anglo settler colonialist countries have a much more broader cosmopolitan sense of differences and how they're intertwined and how they can combine and change each other much more than say the dominant class ever could então é por isso que ele ficou muito tocado com o que a professora mônica disse né especialmente com o pensador né aqui o bem de falando ali dessas relações com o mundo com negros com a áfrica e com outros continentes e você tem ali por exemplo o afromolitano na verdade você tem o cosmopolitano que é um cidadão do mundo e normalmente são europeus brancos também dos estados unidos e eles consideram que o mundo é só eles que não existe mais ninguém e é meio provinciano você pensar ali que você é o dono do mundo né e você não entende as outras pessoas que existem que tem diferenças então existe ali uma diferença entre o que africano que é anglo né que fala em um país que fala inglês e você tem aquele sentido diferente né uma de cosmopolita e aí você consegue combinar isso e fazer mudanças mas sem ter essa classe dominante so just to conclude my attempt at answering this very rich response by professora mônica i would say that part of what i'm trying to do is to understand sort of how these political social economic changes relate to the kinds of technological and therefore formal and aesthetic changes that we are experiencing in our media situation and throughout our lives and again i know i i'm very happy that professor mônica mentioned william flusser who i've read english translation but don't really know well enough but who is certainly one of the most relevant voices from the last century on what we're experiencing now in this new century so thank you então para concluir nessa tentativa de responder aos comentários da professora mônica é entender na verdade como essas alterações políticas sociais econômicas se relacionam a essas alterações tecnológicas e estéticas que estamos vendo no mundo agora diferenças também nossas vidas e eu fico muito contente que a professora mônica falou sobre o vilain flusser que ele já leu mas não conhece muito bem mas ele achou muito relevante a experiência que ele que ele fala com que nós estamos vendo agora muito obrigado muito obrigado professor chaviro e agora abrimos ao público para a sessão de perguntas e respostas e there is one one question by gisela marina she asked um dominos cats uh could he expand a bit of post cinematic affect could he expand a bit of both uh selam mêncius uh could could you expand a bit of post cinematic affect Então a pergunta da Gisela Marina é Domsky-Katz, se ele poderia falar um pouquinho mais sobre esse afeto pós-cinemático. Muito obrigado. 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 Gisela. 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 a interlocução com um outro. Foi muito bom para mim. Muito obrigado, Dr. Xaviro. E esperamos poder trabalhar com o senhor mais e mais vezes juntos. Muito obrigado pela sua generosidade e muito obrigado também pela interlocução. Foi ótimo. Bom, eu tenho grandes graças também. Obrigado por me invitar para isso e me engajar me in this discussion. I'm sorry we cannot do it in person, but it was very good to be able to do this and talk about these things. And so thank you to Professor Gisela, Professor Monica, and everybody else involved in this. And a special thank you to Interpreter Shirley, because without great interpreters, it's very hard to have multinational, multilingual events like this. Então, Professor, agradece pelo convite, por esse engajamento nessa discussão. Que pena que não foi pessoalmente, mas foi ótimo poder fazer isso, ter essa discussão aqui. Muito obrigado para a professora Gisela, para a professora Mônica, e também para a Shirley, que fez a tradução, porque sem essa parte de multilinguas, não seria possível fazer esse tipo de conferência. Então, eu quero convidar a todos, obrigada por ficarem até agora, foi muito legal todo dia, de trabalho, e eu quero convidar eles para continuar nesse evento até amanhã, que a gente tem uma agenda bastante cheia, com várias pessoas envolvidas, uma agenda multidisciplinar, a gente vai ter o professor Maurício, o professor Ivan, o Jodelli, de videoclipe, o Itamar Vital, e no final o Shane Denson, que até o professor Chaviro se baseia em algumas ideias dele, que é um dos caras mais geniais teóricos do cinema brasileiro, internacional, teorias de cinema. Ele teve aqui o ano passado e vai trazer coisas novas, acho que vale a pena continuar acompanhando. É isso, eu vejo vocês amanhã, obrigado a minha equipe, obrigado a professora Mônica, também por uma relação muito interessante. Muito bom, muito obrigada a todos. Então, obrigado a todos por estar aqui, e eu convido vocês todos para estar no evento, nós continuamos amanhã, nós temos uma agenda completa com muitas pessoas, é uma agenda multidisciplinar, nós temos o professor Maurício, professor Ivan, Itamar, We also have Shane Denson that professor Shavira also likes, he takes some ideas, he said, and, yeah, and he was here last year and it's really worth watching because he's going to bring new ideas. Also, thank you to the team and to professor Mônica. bye, 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 até amanhã. Bye. 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 Legenda por Sônia Ruberti